Acho interessante a gente falar sobre o passeio, porque a gente tem um hábito muito, e eu me incluo nessa situação, que a gente sempre incentiva e agita o animal para ir para a rua, e a gente chega na rua e quer que ele tenha um comportamento maravilhoso, impecável e calmo, só que infelizmente uma coisa é contraditória com a outra, que você chega, vamos sair, você bota a colher do cachorro, pula na porta, pula em você, faz uma festa danada, e você chega lá embaixo, você quer que ele ande devagar do seu lado, isso infelizmente não vai acontecer. Muitas pessoas me perguntam, meu cachorro puxa no passeio, meu cachorro puxa no passeio, qual o primeiro passo? Primeiro, você deve desassociar o passeio com a colocação da colheira. Se você bota a colheira no seu cachorro, ele se agita, e você corre para a porta e sai de casa, o seu animal entende que para ele atingir a rua, ele precisa estar agitado. Agora, se você bota a colheira no seu cachorro, senta no seu sofá, amarra seu tênis, espera ele se acalmar, espera ele deitar no chão, que é uma sinalização de que ele entrou em um estado calmo, e você sai para a rua, com certeza o seu passeio vai ser infinitamente mais tranquilo do que está sendo. Tente colocar e tirar a colheira várias vezes ao dia, isso vai tirar um gatilho disparador de comportamento para eles, e tente sair de casa com ele calmo. É fácil fazer isso? Não. Educação é fácil? Não. Educar não é fácil. É muito satisfatório quando você consegue atingir a melhora do seu cachorro, quando você consegue perceber que seu cachorro está melhorando por ação sua. Porque na minha mão, provavelmente o cachorro não vai nem latir, mas o mais importante é você, dono de cachorro, ter informação suficiente para conseguir educar o seu cachorro.